Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago uma preparação de pele maravilhinda, na minha humilde opinião, e sem reboco. Uma preparação que obviamente tem cobertura, pra minimizar as manchinhas, dar uma uniformizada na pele, mas nada muito carregado. E nesse vídeo eu aproveito pra compartilhar com vocês sobre os novos pincéis para o rosto da Ruby Rose. Nessa preparação eu utilizei todos os pincéis e fui comentando sobre a função de cada um e os meus favoritos. Pra quem gostou e pediu a maquiagem do vídeo de comprinhas até 100 reais, fica grudadinho aqui, porque nesse vídeo eu vou estar reproduzindo exatamente, utilizando todos os produtos o qual eu tava usando naquele vídeo. Então chega de conversa, bora lá conferir, não se esqueça de deixar aquele like aqui no vídeo que é super importante, pra eu saber que vocês gostaram e pra vocês serem sempre notificados aqui pelo querido YouTube. Beijo! Pra começar essa preparação, apliquei a Lágrimas de Unicornium, é um óleo facial que age como hidratante, como prime, ele dá um aspecto mais vissoso à pele. Até porque eu vou usar uma base super seca, que fica bem mate mesmo na minha pele. Então o resultado final fica mais vissoso, fica mais bonito. A base que eu vou usar é a Super Matte da Quindice Berenice, e ela fica bem seca na minha pele. Vou espalhar com o pincel F82 da Ruby Rose, é um pincel que segundo sua descrição, ele é pra aplicar pó mineral, pó facial, só que ele pode ser usado tranquilamente pra espalhar a base. É um pincel de cerdas sintéticas, e eu achei ele suave na pele ao espalhar o produto. Não ficou com aquele aspecto de base arranhado, achei que deu uma uniformizada boa, lógico que a gente finaliza com a esponja. Mas eu gostei do resultado dele, fiz a sobrancelha com o quarteto também da Ruby Rose, o pincel que eu tô usando é da Macrylam, é um pincelzinho 2 em 1, que você pode pentear e preencher. Em seguida eu vou aplicar o corretivo da Natura Aquarela, e vou usar o pincel P84, que também tem sua versão na Sigma, são iguais. A única diferença é que eu percebi que esse da Ruby Rose tem mais cerdas, ele é maiorzinho. Ele é um pincel que a gente utiliza pra fazer contorno em áreas mais específicas, como no nariz, em áreas menores, ou espalhar o corretivo, como eu estou fazendo aqui e demonstrando pra vocês. Eu tenho esse pincel na versão da Sigma, e eu usava bastante pra poder espalhar o corretivo. Eu deixei ele meio abandonadozinho, vou voltar a usá-lo, mas é um pincel muito bom, assim como esse da Ruby Rose, que eu também gostei da performance dele em geral, espalhou bem. Agora eu vou aplicar o pó solto da Louis Ansi, só pra selar o corretivo e dar uma uniformizada, e eu vou utilizar o pincel F37. É um pincel pra aplicar tanto pó quanto iluminador. Ele tem a pontinha mais arredondada, ele é mais fininho, e as cerdas são super suaves. Deixou o pó super espalhadinho, a textura na pele ficou bem natural, e eu gostei demais desse pincel, mais um favorito. Agora vamos para o contorno e blush, e vou utilizar essa palhetinha, o Duo, da linha Matte de Amor da Jasmine. Primeiro eu vou aplicar o contorno, e vou utilizar o pincel F23, que é justamente pra aplicar tanto contorno ou blush. Confesso pra vocês que eu achei que ele é muito firme, e acaba deixando marcado o contorno. Ele é um pincel bem achatadinho, e acaba deixando mais evidente. É aquilo, dá pra usar, mas eu prefiro um pincelzinho mais suave pra essa aplicação. Um pincel dessa coleção que eu não utilizei é o F77. Ele é um pincelzinho de cerdas curtas, mais achatado, ele é utilizado pra espalhar produtos em creme, principalmente, e fazer contorno. Como eu não tenho muita intimidade com ele, eu não utilizei. Voltei com o pincel P84 pra poder fazer o contorno no nariz, e confesso que não utilizava muito pra esse fim, e adorei. Ele se encaixa perfeitamente nessa reta do nariz, e aí a gente consegue fazer melhor o contorno, mais centralizado. Gostei, vou usar mais vezes. Agora a gente vai aplicar o blush com o pincel F84, específico pra blush e também pra contorno. Eu já preferi mais esse do que os pincéis anteriores. Apesar de ter achado ele também um pouquinho rigidozinho, ele não é tão fofinho, igual outras versões, outros pincéis. Mas dá pra aplicar o blush, e eu prefiro até aplicar bronzer com ele. Pra finalizar a pele, vou aplicar o iluminador da linha Make B, do Boticário, e vou espalhar com o F37, mais uma vez com ele, e é um dos meus favoritos, sem dúvida. E nos lábios, hidratante labial, Lip Ice Cube, que eu adoro, é um hidratante labial que vocês já sabem, né? Deixar aquela refrescância nos lábios. E esse é o resultado da pele, sem reboco, mas não acabou por aí não. Vamos agora pra parte dos olhos. Eu utilizei a palitinha Secret da Make Me. Neutralizei a palpeira móvel com uma sombra beige, bem clarinha, bem suave, já fui aplicando com os dedos mesmo. Em seguida, venho com um tom de sombra mais rosinha, rosa claro. Marquei o côncavo com o pincelzinho de esfumar, esfumei bem, subindo um pouco mais a sombra, pra ficar um sombreado bem bacana. Fazia tempo que eu não usava uma cor diferente nas minhas maquiagens, e particularmente gostei desse tom. E até com a combinação que foi utilizado do pigmento, acho que ficou bem bacana. Depois me conta se vocês gostaram. Agora com o marrom eu venho em cima dessa sombra, que foi uma sombra de transição, mas bem de leve, só pra poder mesclar. Utilizei as mesmas sombras, rente a raiz dos cílios inferiores. Dá mais uma dramatizada no olhar, e eu acho que fica bem bonito, dá a sensação de continuidade da área acima. Agora eu venho com a sombra solta, um pigmento da Max Love, Terrarie 12. Um pigmento lindo, meio cobre, com fundo dourado. E deu uma leve iluminada, deu um tchan a mais nesse olhar. Eu apliquei tanto na pálpebra móvel, quanto nesse cantinho interno do olho. Não ficou 100%, mas como eu quis seguir a risca, como eu tinha aplicado no vídeo anterior, eu apliquei aqui nesse pontinho de luz também. Batom é um nude da Forever Matte RK By Kiss, com nude clarinho com fundo rosado, bem bonito. Máscara pra cílios, máscara da Tango 2 em 1, que vocês amaram que ela retornou. Apliquei várias camadas, já que nessa maquiagem não usei cílios postiços. E esse é o resultado do tutorial de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa preparação de pele maravilhinda, sem reboco, mas que ainda assim fica lindo. Dá pra você fazer uma maquiagem mais gramática, mais leve, enfim. Vou ficando por aqui. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!